Sabia que é possível você ganhar dinheiro usando o seu celular? Clique no link aqui embaixo e veja como pessoas comuns estão mudando de vida usando a internet. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Carlinhos Vidente, depois de muito tempo aí, né, passando por dificuldade de saúde, retornou agora e já retornou com previsões bombásticas, tá pessoal? Inéditas e bombásticas sobre a Covid-19. Assiste até o final que a coisa é séria, vai piorar, segundo o Carlinhos Vidente, infelizmente. Roda o vídeo. Olá Brasil, olá meus amigos, minhas amigas. Sou o Vidente Carlinhos. Estou passando para poder falar sobre vocês, sobre o Covid, tá? Tem muita gente achando que o Covid foi embora. Eles estão diminuindo cada dia que passa. Eles estão diminuindo cada dia que passa. Eles estão diminuindo a potência do vírus. Mas a maioria dos hospitais no Brasil, eles estão, nada mais, nada menos, lotado. No Paraná, por exemplo, tá? Você pode procurar os hospitais lotado. E aí vem aquela mentirada, né? Que o Covid tá acabando e tem muita gente iludida. Lembram quando eu disse que até o meio de dezembro chegaria a 700 mil pessoas mortas? Vai passar. Vai passar. Porque eles não terão como mais mentir. Eles não terão como mentir. Porque com toda essa liberação agora de futebol, campo... Vocês têm uma ideia? Teve a partida do Vasco com o time. Eu não lembro quem foi. Ninguém usou máscara. Poucas pessoas usaram máscara. Então, o pessoal, eles estão subestimando muito o vírus. E o vírus tá matando. No hospital que eu estive internado, pra vocês terem uma ideia... Que eu não vou nem comentar nome aqui, só pra vocês terem uma ideia... Lá, já não tem mais leito. Não tem. Lá não tem mais leito. As pessoas, pra vocês terem uma ideia... Eu tinha que fazer uma cirurgia. Não fizeram porque não tinha espaço pra mim lá. Não tinha espaço. De tanta gente que tá... E fora os que tão morrendo. Quem tá lucrando com tudo isso... São as funerárias. As funerárias... Meu Deus do céu... Pra eles... Eles tão ganhando dinheiro que nem... Tão puxando de rodo. As funerárias tão puxando... Tão puxando dinheiro de rodo. Tá? Então, eu tô aqui pra poder falar pra vocês. Tem muita gente... Que eles acham ainda... Que foi embora. Aí você vê aparecendo 800 pessoas. 800 pessoas. Vocês sabem que não é verdade. Não é verdade. Tá? No hospital onde eu fiz o meu tratamento... Vocês terem uma ideia... Tinha dia de morrer de 10... 8... 15... Se lá... Será que é só no Paraná que morre? Nesse hospital que morre gente? Tá? Então... É muito mais gente morrendo. Então... O que eu tenho que passar pra você é o seguinte. O pessoal fala... Eu não vou deixar... Eu... Claro que muitas coisas que eu comentava lá atrás... Eu não vou comentar hoje. Isso não é pra pânico. Mas é pra ter mais cuidado. Só escuta o que eu quero dizer pra vocês. Se vocês acham que a primeira onda... Foi a primeira onda que matou muita gente... A segunda onda que tá matando... A terceira... Sei lá... Pra mim... Sempre é a primeira. É importante vacinar? É. Você vacina... Porque se eu tivesse vacinado um pouquinho antes... Eu não teria que pegar toda essa carga que eu peguei... Tá? A vacina ajuda. Ela não vai resolver o seu problema. Se você vacinar duas vezes... Não ache que você tá imune... Que você tá imune da vacina... De pegar o Covid. Porque eu conheço gente... Lá onde eu tava internado... Que tomou a segunda dose... Pegou o Covid... E morreu. Então preste atenção... Eu tô salvo por Deus. Então eu vou contar pra vocês uma coisa... Fica ciente. Se vocês acham... Que tava forte a primeira onda... A segunda onda... O pior tá vindo aí. Vou explicar. Vou explicar. Presta atenção. Não é a primeira... Nem a segunda... Nem a terceira onda. A onda é... É o cuidado. É o cuidado. Se você tem uma gripe forte... Tá? Se você tem uma gripe forte... E você não cuida dela... Ou pela harmonia... A tendência dela... É aumentar. Tá? Uma tuberculose... Se você tem uma tuberculose... E você não cuida dela... A intenção... É... Só vai... Comendo o seu pulmão. Você tá entendendo? Eu tenho apenas... 25, 26% de pulmão. Mas eu tô cuidando. Vocês podem ver... Que quando eu começo a falar... Começa a ver um pouco... A faquejar. Tá? Por causa da respiração. E eu tô... Quebrando pelo G... Pra não tá usando... O oxigênio. Se bem que tá aqui. Então presta atenção gente. Ninguém precisa acreditar em mim. Eu quero que vocês compartilhem essa live... Pra que vocês possam ter na mão de vocês... Uma ferramenta pra vocês mostrarem amanhã. Porque lá atrás eu falei pra vocês... Calma que não acabou as três lá não. Lá atrás vocês lembram que eu disse... Que até o meio de dezembro chegaria na casa de 700 mil pessoas. Tá faltando um pouco. E o pior... O rebanho de morte vem agora. Marca bem o que eu tô falando pra vocês. Os próximos dois meses... Tá? Os próximos dois meses... Será de terrorismo. Terrorismo que eu falo... De gente morrendo muito mais do que o que já tava morrendo. Tá? A primeira onda... Ela não vai chegar nem no pé do que vem pela frente aí. Tá? Por quê? Porque infelizmente... Veja bem... O povo... A ganância do nosso Brasil... Tá? Vocês viram lá atrás que eu falei... Que possivelmente tinha que haver um loctal. Vocês devem ter visto... Há poucos dias... O pessoal comentando... Que pra não ter a loctal... Certas pessoas... Que eu não vou entrar em detalhe... Tá? Chegou até a negociar aí... Em alguns hospitais aí... Pra poder continuar dando a cloroquina... Tá? E o povo morrendo. Então eu peço pra vocês uma coisa... Ainda tem muitos... Muitos postos de saúde... Muitos médicos... E se alguém hoje... Me perguntar... Eu dou o nome dos hospitais que tá usando cloroquina. Tá? No Paraná. No Paraná. Eu posso... Eu levo vocês... Se tiver alguém da lei que queira ver... Eu vou levar nos hospitais que estão dando cloroquina. Postos de saúde... De cidades pequenas... No Paraná... Estão enfiando cloroquina nas pessoas. Só pra vocês terem uma ideia... Eu tenho um funcionário... Tá? Um colaborador... Que pra mim todo mundo... As pessoas que trabalham comigo... Não é funcionário... É colaborador. Esse colaborador... O sogro dele... Foi levado a um médico... Chegou lá no hospital... O médico olhou pra ele e falou... Antes dele abrir a boca... Ó... Eu vou te passar pra você... Eu vou passar pra você esse remédio... Você toma em casa. Cloroquina. Ele falou... Mas eu não... Eu tenho algum problema? Não. Tome esse remédio... Que você vai ficar bom. Quer dizer... Eles estão enfiando cloroquina... Pra tudo enquanto é situação. Tá? Posto de saúde no Paraná. Escuta o que eu estou dizendo pra vocês. Posto de saúde no Paraná. Tá? E se algum... Dos políticos do Paraná... Quiser encher o saco... Fala que eu vou levar na cidade... Aonde os médicos estão enfiando cloroquina nas pessoas. É de um monte. Tá? Então... Infelizmente... Tudo isso... Pra tentar acobertar certas pessoas. Que eu prefiro não se meter. Agora... Volto a dizer pra vocês... Se vocês acham... Se vocês acham... Eu estou falando Brasil. Presta atenção. Eu estou falando Brasil. Não estou nem falando no mundo. Tá? Se vocês acham... Que a primeira onda foi forte... Que a segunda onda foi forte... O forte está vindo agora. Com liberação de campo de futebol... As baladas... As praias... Tá? Então... A senhora que está aqui do meu lado... Agora são 1.800 pessoas me acompanhando aqui. O conselho que eu dou pra vocês... Não precisa... Não precisa ouvir meu conselho. Use máscara. Álcool gel aonde vocês estiverem. Pegou o metrô? Pegou em algum lugar pra segurar? Álcool. Tá? Vai comer uma fruta na sua casa... Não pega a fruta que você pegou lá... Por exemplo... Vai comer uma maçã... Tem muita gente que não vai comer uma maçã... E não lava ela. Tá? O risco é grande. Ah, mas na fruta não pega. Não pega o quê? Tá? A pessoa dá uma espirrada em cima daquilo lá... Você entendeu? Então... Um alface... Tem que lavar bem lavado... Então... Vou falar pra vocês uma coisa... Escuta o que eu estou dizendo pra vocês... Se prepara... Porque o terror está vindo por aí... Muito mais forte do que vocês imaginam... Muitas vidas virão... Virão a desabar... Com a nova... Com a nova safra... Que a nova safra que eu falo... É a mesa da primeira... Tá? Tem que vacinar? Tem que vacinar. Você tem que se vacinar. Não tem como não vacinar. Vacina-se. Tá? Primeira... Segunda dose... Eu ainda não vacinei... Porque eu estou muito fraco... Estou com anemia... E o médico falou... Você não pode vacinar agora. Daqui 30 dias... Você vai estar melhor. Estou comendo aquilo que eles mandaram... O remédio que estão mandando... Eu tomar... Vocês podem ver que eu estou branco... Pálido... Tá? Mas por causa da anemia. Tá? Então... Mas já estou andando... Graças a Deus. Então, gente... Eu só quero passar pra vocês uma coisa... Use máscara... Se você não quer perder... Mais gente da sua família... Tá? Se você ainda não vacinou... Vai vacinar... Não deixa de vacinar... Tá entendendo? Essa Johnson é muito boa... Tá? Não tem como explicar pra você... Quais são as melhores... O que eu tenho que falar pra vocês é o seguinte... Vacina boa é aquela que você toma... Tá? Se cuida... Eu tenho que falar pra vocês... Se cuidem... Porque o pior... Tá vindo aí... Com os estádios agora abertos... Gente... Vocês imaginam... Aquela onda... Olha... Todo mundo que tem que vir... Tem que aparecer com... Vocês acham... Num lugar de 60 mil pessoas... 70 mil pessoas... 30 mil pessoas... Você acha que... Vai ter gente pra poder estar olhando... Quem fez... Quem deixou de fazer... Na realidade... Com data certa... Vocês podem ter certeza... É morte... Tá aí de morte... Vocês vão ver... E logo... Nós vamos ver... Porque eu também... Eu vou estar vivo... Então preste bem atenção... Se você não quer perder um parente seu... Use máscara... Tá? Use máscara... Olha... Só quem pegou o Covid... Sabe... Eu peguei... Tive parada cardíaca... Se vocês olharem aí... O último vídeo que eu fiz com o médico... O médico que me ajudou... A bombardear... Até remodiários... Eu fiz... Tá? Não sei se vocês viram... Ele comentando... Que já estava me engano... Como morto... Tá? Deram 24 horas... Reuniram família... Tá? Já tinha gente lá... Abrindo o túmulo... Lá onde minha mãe foi enterrada... Só caiu pra dentro... Mas Deus disse... Eu estou tampando... Aquela cova... Aonde ia te colocar... Você ainda tem muito a fazer... Para as pessoas mais humildes no Brasil... E vou fazer... Vocês podem ter certeza disso... Vou voltar muito mais forte... O que vocês imaginam... Tá? Isso não só nas consultas... Isso também na harmonia... Com mais paciência... Com mais alegria... Porque eu nasci de novo... E toda pessoa que nasce de novo... Ele sabe... Quem toma a primeira pancada... Não quer tomar a segunda... E eu estou desse jeito... Apanhei muito... Tá? Tudo que eu tinha de castigo... Para pagar... Eu paguei... Nesses cento e poucos dias... Tá? Ainda pagando... Porque ainda vou passar por cirurgia ainda... Mas nada grave... Graças a Deus... E logo logo... Volta a atender... Aliás... Vocês que tenham pago a consulta para mim... Continue aí... Que eu tenho mais uma revelação para vocês... Para vocês terem uma ideia... É... Eu... Para vocês terem uma ideia... Apaguei... 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 Nem lembro o que eu ia falar mais... Só para vocês terem uma ideia... Se cuidem... Porque não funciona dessa forma... Tem muita gente... As pessoas que têm... Paga a sua consulta... Que não conseguiu falar comigo ainda... Eu quero que vocês tenham um pouco de paciência... Por exemplo... Vocês podem ver... Que eu já estou começando a fraquejar... Na voz... Então eu quero que vocês entendam... Eu ainda estou usando o oxigênio... Então eu estou... Desmamando o oxigênio de mim... Eu ainda estou desmamando... Então quando eu sendo fadigado... Vou no balão de oxigênio... Para poder estar usando... Então prestem atenção... Eu peço a vocês... Que tenham consulta comigo... Tá... Um pouco de paciência... Que logo logo eu vou... Atender todo mundo... Todo mundo... Quero mandar um abraço... Pessoal de João Molevade... Eu quero que você Priscila... Tá... Luciene... Tá... Dona... Ai meu Deus do céu... O pessoal de João Molevade... Desculpe... Tá... Marli... Dona Filomena... A vocês... Ah... Não só a vocês... Como centenas e milhares de pessoas aí... Eu só quero que vocês entendam... Paciência... Deixa eu voltar a trabalhar uma boa... Que eu volto a atender todo mundo... Todo mundo... Tá... Infelizmente... O Covid me pegou... Me pegou com gosto... Mas com gosto... E vocês lembram... Que nas minhas lives eu falava... Tá sujeito eu pegar... Tá sujeito você pegar... Qualquer pessoa pode pegar o Covid... E esse Covid... Eu tenho certeza que eu peguei do meu pai... Olha pra vocês terem uma ideia... Meu pai tá com 80 e lá vai pedrada de idade... É isso mesmo... 80 e pouco... Ele pegou o Covid... Graças a Deus... Ele já tinha vacinado... Tomado as duas vacinas... Tirou de letra... Narizinho escorrendo pra lá... E o tonto... Idiota... Que sou eu... Claro... Tá... Ô papai... Me abraça... Ô papai... Me lasquei... Eu vim pro hospital... E meu pai tá tirando... Mó chifra ainda... Tinha no sarro... Olha... Eu falei pra você vacinar... Você não vacinou... Que não sei o que... Mas não é que não vacinou... Não tava no tempo de vacinar na minha idade... Vocês estão entendendo... Então... Hoje... Se você tem condições de se vacinar... Vacine-se... Cuide-se da sua saúde... Não deixa... Não vacila não... Tá matando... Tá... Deixa eu dar um recado... Para os Estados Unidos... Atenção... Vocês que moram nos Estados Unidos... Brasileiros... Que moram nos Estados Unidos... Atenção... Estados Unidos... Prestem atenção... Vocês que moram nos Estados Unidos... Atenção... 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 Estados Unidos... Olha só... Nos próximos meses... Ou talvez... Nos próximos dias... Não tem como eu... Eu falar... A data certa... Mas... É possível... Que os Estados Unidos... Deve receber uma carga... Uma grande sacada de morte... Pelo... 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 Pelo pessoal lá... Que gosta de... De matar gente lá nos Estados Unidos... Tá... De outro país... Que os Estados Unidos tentou acabar... Mas não acabou... Então... Prestem atenção... Esse pessoal está ramificando... Nos Estados Unidos... E com certeza... Vocês vão ver... A quantidade de gente... Que esse pessoal vai matar... No ataque que eles vão fazer nos Estados Unidos... Talvez seja um pouquinho... Pouca coisa menos do que... Do que o... De 7 de setembro... Então... Vocês que moram nos Estados Unidos... Que moram... Em um lugar povoado... Que é um negócio... Chique... Que é lotado de gente... Muito cuidado... Porque... Com certeza... Terá um ataque... Muito gigante... Aí nos Estados Unidos... Na Inglaterra também... Talvez um pouquinho antes... Tá... Aí em Londres... Tomem cuidado... Vocês que moram em Londres... Tá... Também eu vejo... Ataques... Aí em Londres... Não sei o tamanho da proporção... Tá... A quantidade... Do prejuízo de pessoas que devem perder a vida em Londres... Mas eu posso garantir para vocês... Que aí também terá um ataque... Envolvendo... Pessoas que... Homem-bomba... É mais ou menos isso... É o que vai acontecer lá nos Estados Unidos... Então preste bem atenção gente... Muito cuidado... Tá... Muito cuidado... Eu só passei para avisar vocês... Gravem essa... Essa live... Para que vocês possam mostrar... Quando alguém... Falar... E eu falar... E alguém falar... É... Isso é tão mentira... É porque aconteceu já... Então aguardo que vocês verão... E outra coisa... Amanhã... Tem previsões novas... Previsões sobre o Estado de São Paulo... Previsões sobre o Rio de Janeiro... Previsões sobre a Bahia... Previsões sobre Minas Gerais... E outros lugares... E no Paraná também... Claro... Rio Grande do Sul... Santa Catarina... E a situação do Brasil... Tá... Só não me pergunte de política... Que eu não vou comentar sobre política mais... Porque o meu papel agora... É levar comida na mesa... Das pessoas mais humildes... Cuidar das pessoas que mais precisam... Porque política... Você acaba se queimando com um... Com o outro... E na verdade... Todo mundo batendo papo... Uma hora depois... Por muito ladrão que as pessoas são... Eles saem por cima... Tá entendendo? A única pessoa... As únicas pessoas que podem ser presos hoje... Roubando... Roubando uma banana... Uma laranja... Um milho no quintal de alguém... É o pobre... O pobre vai preso... O rico não... Tá... O rico... Eles fazem um monte de focatruz... Para salvar ele... Então eu não vou comentar de política mais... O roubo está por aí... Ninguém percebeu ainda... Mas... Eu não vou comentar mais... Eu quero que vocês entendam... Eu agora... Vou trabalhar... Em prol... Da sociedade... A minha ONG... Nos próximos dias... Deve estar saindo... O CNPJ dela... E a gente vai estar jogando nas empresas... Que vai estar... Me ajudando... A ajudar quem precisa... E hoje eu falo... Vocês de toda parte do Brasil... Não passe fome... Não passe fome... Não passe necessidade... Se você tem a receita em mãos... Tem um remédio para comprar... Eu não vou comprar seu remédio... Porque eu também não tenho... Tá... Para mim... Para o meu tratamento... Eu ganho também... Mas eu ligo na sua cidade... Converso com algumas farmácias lá... E eles vão te doar esse remédio... Você pode ter certeza disso... Você precisa de uma cesta básica... Você está passando necessidade... Em qualquer lugar do Brasil... Entre em contato com os telefones... Que assim que terminar essa live... Vocês dão uma olhadinha... Tem todos os telefones nossos... Do escritório... Você liga lá... Se o pessoal do escritório não atender... Pico o pé na porta... Chame... Chama... Que eu estou por aqui... Para responder vocês... Então preste bem atenção... Não pode se enganar... Se você precisar de comida... Pode me ligar de qualquer parte... Eu ligo lá na G10 Favela... Fala para o Gilson... Ligo no seu estado... Mas a comida vai chegar na sua casa... Inclusive vocês aí... De João Molevade... Do Paraná... Tá... E nós vamos estar... Todo mundo junto... Vocês podem ver... Que eu ainda estou com dificuldade... Para falar... Está vendo... Ainda está tampando aqui a... A tráquia que foi colocada em mim... Tá... E... Pardo... Mas porque eu estou... Agora eu vou comer fígado de boi... Que o médico pediu para eu tomar... Sulfato, ferroso e mais um monte de coisa... Lembrando a vocês... Tenham uma noite abençoada... Uma noite cheia de amor... Cheia de carinho... Tá... Evite brigar dentro de casa... Evite... Por muito triste que você esteja... Tá... Evite bater boca... Evite... Principalmente a mulher... A mulher leva mais a pior de tudo... Tem muitas mulheres morrendo por aí... Tá... Tomando facada... Que é uma covardia desgraçada... Muitas mulheres por aí... Tomando tiro... Então... Evite... Quando o seu marido chegar nervoso... Estressado... Evite bater boca... Compartilhe essa live... Vai lá no YouTube... Escreve no meu canal... Que assim vocês estão me ajudando... Não é nada para vocês... Mas para mim é muito... Tá bom... Eu amo vocês... Muito obrigado... Boa noite... E se prepare que amanhã tem muitas previsões para vocês aí... Bom amigos... Eu quero muito saber a sua opinião aí... Nos comentários... O contato do Carlinhos Vidente... Para a consulta... Apareceu durante todo o vídeo... Deixa aí para mim nos comentários... Se você já tomou as duas doses da vacina... E tchau... E tchau...